Sem mais delongas, vamos para a próxima concorrente. Vem da cidade de Veranópolis, na Serra. Ela vai interpretar o poema Florêncio, de Vaini Dardi, oriundo do 11º pealo da poesia campeira de Alegrete, em 2009. No palco será acompanhada pelos pais, João Batista de Oliveira, ao Guitarrom, e Ediane Marcolin Vicenzi, ao piano. Com as senhoras e senhores, vamos receber a declamadora Luana Vicenzi de Oliveira. Ei. Alegre Luana Vicenzi de Oliveira, ao Guitarrom, Florêncio de Aguiar, um moço de fina estampa. Dom Quixote de La Pampa, lá das bandas do Embarco. Passava as noites no campo a prosear com as ovelhas, enquanto contava estrelas no meio dos pirulampos. Mas, porque pensava pouco e não tinha serventia, Florêncio era só poesia, mas diziam que era louco. Em seu mágico delírio, sem ligar pelos afrontes, Bebi o licor da noite na taça frágil dos lirios. Nas madrugadas de lua se acampava na coxilha, Delirando maravilhas da geografia xirua. Qual se ouvisse o lamento da brisa nas casuarinas, Nessa visão que alucina e acende luzes por dentro. Andava sempre ao relento, sem ter cuia nem ter mala, Fazendo tenda do palo para se abrigar do vento. E assim, seu intento não tinha qualquer dilema, Pois Florencio era um poema em constante movimento. Penso que era encantado o seu jeito diferente, E por isso aquela gente o chamava desvairado. Sei que ainda alguém discorda, porque eu não pensava assim. Pois ele cantava pra mim, tocando violão sem cordas. Olhava com tal vulgor, que até hoje que me intriga, Era me chamar de amiga com frases tontas de amor. E lá naqueles confins de distâncias infinitas, Tornava a vida bonita fazendo trovas pra mim. Florencio era mesmo estranho, Mas aquilo era loucura, Nunca vi tanta ternura num par de olhos castanhos. Era doce de escutar, Pois sempre que me falava, Continha mel nas palavras e luz de estrelas no olhar. Seria louco? Era assim, Dessa loucura divina em que o homem se ilumina pra ser mais um querubim. Tinha o dom da fala mansa, Talvez por ser poesia, Levava a flor pras gurias, E bala pras crianças. Florencio, por ser tão puro, Forjou seu próprio lume, Um vidro de vagalumes que bordava a luz no escuro. Era estranha a aparição de seu vulto noite afora, Indo acender a aurora com as faíscas da mão. Que louco era Florencio ter crises e poesia, Fazendo o parto do dia, E escutando o silêncio. Ninguém sabia nada, Pois as pobres criaturas, Confundiam loucura com a razão iluminada. Ele apenas transitava por algum sentido inverso, Vivendo um outro universo, Que a gente não decifrava. Sem rum pelos caminhos, Se inventava itinerários, Com seu jeito visionário de quem sempre foi sozinho. Às vezes vinha a cavalo no galope paixolento, A transpor o ar e vento seguindo o canto dos galos. E sempre a mesma atitude, Parava por um momento, Pra falar com o catavento, E beber o céu no açude. A mim importava pouco o que dizia o pessoal, Pois nem sempre ao normal tem qualquer coisa de louco. Diziam que era demente no sandejar disperso, Porém Florencio era verso, Nascido em forma de gente. Então se fez o destino daquele doce marmanjo, Com um sorriso de anjo, E coração de menino. De tanto vagar ao léu, Florencio, que anjo era, Em noite de primavera, Decidiu voltar, Pro céu. Aplausos Aplausos